E você que tem doutorado já ligou pra mim, já ligou pro 33073951 e 33073952, nosso WhatsApp também tá conectado com você, 993276649, pra você mandar seu vídeo, mandar sua foto, participar com o programa da comunidade, participar comigo. Hoje tem, hoje tem sorteio, presta atenção, aqui no Chicão, aqui ó, olha o que que tem hoje aqui, vai aprender um pouquinho Chicão? Tem 100 reais pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, que comprou o jornal, preencheu lá o cupom com 100 reais, fica ligado que hoje tem sorteio aqui no nosso programa da comunidade, viu? E você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, manda mensagem, manda sua foto e liga pra mim pra dizer o que que você tá achando e se quiser falar de alguma das notícias do Namira, fica à vontade também, tá? Que a gente também tá aqui pra trazer as notícias do Namira e trazer as notícias do que tá acontecendo na cidade. Além do sorteio de 100 reais do nosso jornal, tem dois vale-almoço também lá do Ed Sabor Natural. Hoje a Ed não veio fazer a receita, mas tem os dois vale-almoço lá no Agora Premiado, tá bom? Liga pra gente, 33073950, pra participar do nosso Agora Premiado de hoje. Alô, você que tá ligado comigo pelo Facebook, alô, você que tá ligado com o nosso programa da comunidade, pelas nossas redes sociais. Fica ligado que eu gravei uma dica hoje lá na nossa rede social, na TV em Tempo Online, lá no Instagram. E quem quiser também obter outras dicas, quiser pedir que eu fale sobre determinado assunto, a gente conversa, eu estudo, pra gente poder saber o que que tá acontecendo. Acidente de trânsito, o motorista ficou preso às ferragens depois de um acidente. Os bombeiros atuaram por quase uma hora pra tentar retirar o homem do veículo que teve uma fratura na perna e por isso ficou preso lá. Uma mulher grávida também ficou ferida. Quem conta tudo com detalhes é o Valdir Adriano. Uma cena desesperadora. A dona de casa, Eliana da Silva Guedes, era só mais uma das passageiras deste ônibus articulado. Ela sentia dores no peito após o acidente entre estes dois coletivos, na zona sul de Manaus. Mas ela não era única. Uma outra mulher grávida também recebeu atendimento médico depois de passar mal. O motorista deste ônibus, da linha 122, fazia uma conversão à esquerda, aqui pela avenida Itacoatiara. Ele iria até o terminal de integração 2. Só que no sentido bairro, aqui da avenida Carvalho Leal, nesse cruzamento, também passava esse outro coletivo, da linha 671. Foi o momento em que os dois colidiram. E o motorista, da linha 122, ficou encarcerado dentro do veículo e foi preciso a ajuda dos bombeiros para removê-lo. Foram instantes dramáticos. Por quase uma hora, os bombeiros tentaram retirar o motorista das ferragens, mas sem sucesso. Foi preciso este alicate hidráulico para cortar partes do coletivo. Só assim, Júlio César Ferreira de Lima pôde ser socorrido pelos paramédicos do SAMU. Ele foi levado para o hospital 28 de agosto, com uma fratura na perna esquerda. O motorista ficou preso na parte dos membros inferiores, os membros inferiores. Ficou preso aí, nossa guarnição conseguiu fazer o corte do assento, com isso fazendo a retirada dele. No local do acidente, muitas pessoas reclamam da falta de sinalização e pressa dos motoristas de ônibus. Esse horário de pico, entre 5 e 7 horas da noite, é um horário complicado. O pessoal com pressa de ir para casa, aí acaba de ocasionar certos acidentes. Este foi o segundo acidente envolvendo coletivos, em menos de uma semana. Na sexta-feira, o motorista de um ônibus articulado perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária da Alameda Cosme Ferreira, no Coroado. Três pessoas ficaram feridas, entre elas um homem, que também ficou retido nas ferragens. E imagine você o perigo que aquele acidente da sexta-feira causou ali, porque a gente estava falando de um posto de combustível, a gente estava falando de um posto de combustível que ele bateu de frente com o carro que estava lá para abastecer. Cadê a imagem de sexta-feira? Traz a imagem para mim do coletivo que bateu no Fiat, que estava lá em abastecimento. Aliás, é um Fiat, né? Mas eu não me lembro aqui qual é a marca desse Fiat. E olha, é a mesma empresa de ônibus que se envolveu no acidente que a gente está trazendo aqui com o Valdir Adriano. E por coincidência, o Valdir Adriano fez as duas reportagens, tanto a de ontem quanto essa que você está acompanhando agora nas imagens. Em menos de sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, quatro dias, em menos de cinco dias, gente. Em menos de uma semana. Então, o que está acontecendo com essas empresas de ônibus? O que está acontecendo com esses carros? Eu não vou culpar o motorista, não, porque nesse caso aqui, o motorista perdeu o controle do ônibus e pode ter sido por vários motivos. O pneu está careca, né? Essa imagem que você está acompanhando é de sexta-feira, imagem de sexta-feira, um acidente bem feio. Olha como ficou o carro. Ninguém ficou ferido gravemente, mas a gente está vendo que essa mulher estava dentro, essa moça estava dentro daquele Fiat lá do posto de combustível, desse Fiat aqui. E ninguém ficou ferido gravemente. Mas foi muito grave o acidente. Olha o que a gente está vendo. Olha como ficou o carro. E num posto de combustível, minha gente. Olha ali. Agora traz para mim o acidente de ontem à noite que o Valdir Adriano trouxe. Olha só. O carro foi fazer a conversão à esquerda. O ônibus foi fazer a conversão à esquerda e bateu bem na lateral do outro ônibus também da Global Green. E você está acompanhando a imagem do momento que uma das passageiras é retirada. Ela deve ter batido o peito. Gritava muito, né? Na hora que ela é conduzida para dentro da ambulância. Olha aí o carro. Olha o carro. Olha ali o carro amarelo ali, ó. Olha ali. Está vendo? Então, é Global Green, diretor, esse amarelo, não é isso? Confira para mim o nome da empresa. Global Green é o de amarelo e o azul acho que é via São Pedro. É isso, via São Pedro? Então, você está vendo que o ônibus do via São Pedro bateu bem no meio. Agora, ele estava fazendo a conversão. Não sei se ali tem sinal, não sei se tem um pare. Não sei quais são as condições do trânsito para tentar aqui identificar junto com vocês quem é o responsável por esse acidente. Aí vai ter que se... vai ter que acionar os órgãos aí responsáveis para se verificar quem é o responsável por esse acidente que deixou uma passageira ferida e o motorista do ônibus do via São Pedro também com fratura em uma das pernas, também gravemente ferido. Então, gravemente não, ferido, né? Porque gravemente é quando a pessoa corre o risco ali de morte, tudo, né? Tem uma lesão mais grave. Então, a gente está vendo que os ônibus, eles estão numa situação bem precária, porque eles estão derrapando, perdendo o controle e a gente não sabe aí o que está acontecendo com eles. Olha, tem uma telespectadora, um telespectador que está falando comigo agora pelo telefone, vai falar comigo pelo telefone e quer falar sobre a situação do transporte coletivo, mais especificamente sobre o ônibus da Global Green. É isso, né, diretor? Sobre esse acidente. Oi, telespectador, alô. Boa tarde, boa. Bom dia, mãe. Bom dia, é um prazer receber a sua ligação. Muito obrigado pela audiência. Tudo bem. Tudo bom, seu Gilberto? Opa, eu quero falar sobre esse joio aí, entendeu? Da vitória rede aí. Vou falar sobre o prefeito. Quando o nosso prefeito tinha morado, essa empresa tinha ido embora, entendeu? Entendeu? Tinha ido embora essa empresa aí. Sempre está acontecendo, a gente vai ver que o prefeito dele aí, entendeu? Porque, aqui também passava dois anos, três anos, eu vi de Manaus. Quando não travava, ela ia embora, entendeu? Entendi. Entendi. Pois é, agora, se vocês não vão embora, é um emprego... Puts, é um emprego... Ou dois emprego... Pegando três, é acidente aí, é dois assistentes aqui. Está picotando muito a ligação do seu Gilberto. Seu Gilberto, obrigada por ter ligado. O diretor pega a ligação do Gilberto. Ele está reclamando e parece que é uma das empresas que já tinha ido embora daqui da cidade. Que não tem ali muita infraestrutura para continuar trafegando na cidade e levando, conduzindo os passageiros. Muito menos com capacidade para que os condutores continuem dirigindo esses ônibus. Então, eu penso que foi essa reclamação aqui na 2 aqui. Foi essa reclamação do seu Gilberto, que é telespectador e teve a gentileza de falar com a gente nesse caso, nesse episódio, desses dois acidentes, em menos de cinco dias, gente. Menos de uma semana em que, num caso, destruiu o carro que estava abastecendo no posto de combustível, que foi na sexta-feira. E esse caso agora, que foi a aviação São Pedro, teve que fazer ali uma conversão à esquerda e acabou dando bem no meio, em cheio, do ônibus da Global Green. Nesse caso aqui, não dá para identificar muito bem de quem foi a responsabilidade. No do outro, o motorista foi muito claro e disse que perdeu o controle do veículo e acabou atingindo o posto de combustíveis, né? Então, tem que se ver exatamente quais são as condições desses carros. Esses motoristas estão correndo o perigo de morrer num acidente porque o carro não tem trafegabilidade, condições de trafegabilidade. Olha só o que eu vou trazer para você. Uma moto foi furtada de dentro do estacionamento de um supermercado, lá no São Jorge. Acho que foi no dia 31 de março, por volta ali das 11h30 da manhã, o programa estava no ar quando aconteceu. A gente está vendo aí os dois suspeitos chegando. Eles estacionaram do lado da moto. Um desceu da moto. Fez uma espécie de ligação direta ali no veículo que estava bem do lado da moto onde ele chegou. Você acompanha o momento ali em que ele monta na moto. Faz uma espécie de ligação ali direta. E sai levando a moto do... Olha aí. Ele está forçando um pouquinho. Não sei se ele conseguiu fazer a ligação. Deixa eu ver ali como é que foi essa situação. Destravando a moto nesse momento, enquanto o outro aguarda a atuação dele criminosa, em que ele tenta roubar a moto. Tenta não, levou, furtou, não teve violência. Furtou a moto de um dos clientes do supermercado. Olha aí o momento. Olha o momento em que ele pega a sandália, pegou a chinela dele ali. Os dois atuando criminosamente nesse estacionamento lá do São Jorge. Aí ele consegue tirar a moto do lugar. Ele força bem ali para conseguir tirar a moto do lugar. Vai ainda ali na moto. Olha aí. Olha, vira para um lado, vira para o outro. Conversa com outro colega que está ali na... com outro meliante que está ali. Não conseguiu naquela moto branca, foi tentar na outra. Ele não conseguiu levar aquela moto ali, foi tentar na outra. Foi tentar na outra moto que estava ali no estacionamento. Olha lá. E aí ele consegue, parece que ele consegue dar na chave, dar na ligação direta, fazer uma ligação direta. Subiu na outra moto e levou a moto. Está aí um e o outro vai passar em seguida. Cadê o outro? Cadê o outro que passa em seguida? Lá vem o outro levando a moto. Olha lá. Olha lá, levando a moto vermelha do lado do estacionamento. Estava parado lá no estacionamento. Esse aí é o suspeito. Se você sabe quem é esse indivíduo, entre em contato conosco pelo 3307-39-51, 3307-39-52 e o 181 também está disponível para você não se identificar. Eu quero a imagem do outro. O outro também roubou. Ele é com o autor. Ele estava ajudando a furtar a moto do indivíduo. Olha aí. Só que ele estava de capacete, né? Inteligente, né? Estava de capacete. Mas se achar o de trás, o da frente vai de rebarba. 181 é o telefone para contato. Você não precisa se identificar. E o 190 é ligação de emergência, onde você também pode reclamar essa situação dessa moto que foi roubada, foi furtada, tá bom? Tem presente para ser entregue aqui na importadora 3 elétrons. Tudo bom, Samara? Tudo bem. Lá do João Paulo. Sim. Veio sozinha? Meu padrasto está aí na frente. Ele não entrou? Não. Por que? Ele não quis? Não, ele estava de bermuda. Ah, padrasto. Não pode entrar de bermuda aqui. Só se tu for artista, né? Estiver aparecendo. Aí tu pode for dançarina. Não é esse caso do teu padrasto, não, né? Não, né? Manda beijo para quem está em casa te assistindo agora, Samara. Um beijo, mãe. Ah, tua mãe tem em casa? É. Como é o nome da tua mãe? Flávia. Flávia, beijo peixinho, o coração explode para você, Flávia. Tem irmã, irmão, alguém? Mais alguém para mandar beijo? Para minha avó e para minha tia. O nome delas? Rebeca e Dona Célia. Porque vai que tem uma outra avó lá no João Paulo que diz, eu é que sou a avó da Samara. E como é que tu vai dizer que não, que não disse o nome delas, né? Qual é o nome da avó? Célia. Célia, Dona Célia. Um grande beijo para a senhora, viu, Dona Célia? E a tia? Rebeca. Rebeca. Um beijo também para a tia Rebeca. Tá aqui o teu kit lá da importadora Três Elefantes. Tem o perfume, tem aqui o sombra, batom, blush, um monte de coisa para tu ficar bem gata, tá bom? Tá bom. Acho que isso aqui é um batom bem legal aqui, olha. É um batom, é um glitter, né? Tu tá vendo? Tu conhece? Os produtos lá da Três Elefantes, olha aqui, parece um glitter. Show tá entregue, obrigada, viu, Samara? Obrigada por ter vindo e obrigada pela audiência. Obrigada. Tá bom? Quer mandar beijo para mais alguém? Fica à vontade, essa é a tua chance. Não? Tem mais ninguém querido que tu queira mandar beijo? Só o pessoal de casa mesmo. Tá ótimo. Obrigada, Samara. Olha, 11 horas e 22 minutos, a polícia apreendeu um adolescente condenado por estupro de vulnerável, que foi cometido em janeiro do ano passado. Quem conferiu os detalhes foi o Vitor Gouveia e ele é que traz para a gente essa história. 3, 2, 1. É isso mesmo, a Polícia Civil do Amazonas, através da equipe de investigação da Delegacia Especializada em apuração de atos infracionais, cumpriu na tarde desta terça-feira um mandado de busca e apreensão referente a uma sentença condenatória por estupro de vulnerável, a pessoa que foi apreendida, um adolescente de 15 anos. Eu vou explicar melhor a história para vocês agora. Em janeiro de 2018, dois adolescentes estavam assistindo a um conteúdo pornográfico na televisão. Foi então que um deles acabou retirando a roupa do outro jovem e consumou o estupro. Esse jovem, essa vítima, quando ele voltou para casa, ele acabou relatando aos parentes o ocorrido e os parentes, preocupados e revoltados, levaram a vítima para a delegacia para prestar queixa. A partir daí, essa vítima passou por exames, um exame de conjunção carnal que comprovou o estupro. Foi a partir daí que a família prestou a queixa, que resultou na apreensão desse adolescente de 15 anos. Após os procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado aqui para a DAAI e agora ele deve cumprir medidas socioeducativas. É isso mesmo, volto com vocês aí no estúdio. 11 horas e 23 minutos. Eu quero lembrar para todos que não importa a idade, em que condição que o menor de 15 anos esteja, se alguém ou maior ou menor, é importante que se diga, porque o fato dele ser menor de idade e ter 15 anos, ele não exclui a responsabilidade de não manter qualquer tipo de contato físico, com intenção sexual, com mulheres ou com meninos, com meninas ou com meninos menores de 15 anos. É estupro, mas ele é menor. Ele vai ser responsabilizado por estupro? Sim! Claro que é o ato infracional análogo ao estupro, porque menor de idade comete ato infracional. Márcio, o que é o ato infracional? É qualquer uma das figuras típicas previstas no Código Penal, mas quando é o menor cometendo, se chama ato infracional. Só que a gente chama o ato infracional análogo ao homicídio, ao furto, ao roubo, mas é ato infracional. Então, ele vai responder o processo administrativo lá, referente ao ato infracional que ele cometeu normalmente. Então, mantenham isso na cabeça de vocês, tanto maiores quanto menores. Menor de idade, menor de 15 anos, é estupro e acabou. Assaltos no coroado. Comerciantes da Rua Santo Antônio reclamam da falta de segurança. Nem o vendedor de banana, nem o bananeiro escapou das mãos dos bandidos. Quem conta essa história é o homem de sapato azul. Portado de Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Nós estamos aqui na Rua Santo Antônio, que é a Rua do Comércio do Coroado. E, paz, esta rua é considerada a Rua do Assalto. Por quê? Porque aqui acontece assalto por metro quadrado. Os bandidos aqui não dão refresco. Ficam em plena luz do dia, de tarde, de manhã, de noite, qualquer hora eles assaltam. Cidadão, você não quer mostrar o rosto com medo, claro. Mas, como é que é a situação do assalto aqui? Rapaz, aqui é assalto a toda hora. É assalto por metro quadrado aqui. É mesmo? É, como o senhor falou, né? Que falta segurança. Como é que eles chegam aqui? Eles chegam aqui armados, chegam aqui de moto, né? Geralmente chegam em motos. Eles chegam armados e metem assalto mesmo, na cara dura. E parece que eles não têm medo. E cadê a polícia? Cadê a polícia? Vem aqui. A polícia aqui, ela parece que... Tomou Doril. Não estou denigrando a imagem da polícia, mas a polícia aqui desaparece, some. Cidadão, eu não vou identificar você. Mostra só aqui. Mas é o seguinte, a onda de assalto aqui na Rua do Comércio, eu sei que é grande. Agora, e a polícia aparece por aqui? Sim, de vez em quando ela faz... De vez em quando, né? É. E por que os bandidos assaltam tanto aqui? Agora vai saber. Aí eu não sei como informar por que eles se assaltam tanto. Mas parece sempre isso, você faz parte que tem o 11º aqui. Mas o bandido assim mesmo não se intimida? Não. Mas ele vem sozinho, vem de moto, como é que vem? Às vezes sozinho, de moto, de dupla. De dupla, né? É. E armado? Sim, sempre. E pra te conseguir uma arma? É difícil. É difícil, né? Essa onda de assalto aqui na Rua do Comércio, tem de vez que o 11º de Ip fica embaixo. Como é que é essa história aqui, hein? Rapaz, eu acho que tá faltando mesmo só um policiamento ostensivo. Se tiver policiamento ostensivo, vai inibir, não vai acabar. Mas vai inibir um pouco mais esse índice de criminalidade, índice de assalto. Não só aqui, né? Mas Manaus todos, entendeu? Você trabalha com o quê? Sou marceneiro. Marceneiro. Fazendo o nome, né? Faço o nome também. Faz nome, né? No artesanato. Então não dá pra te fazer o nome? Ladrão, não roube aqui. Como é que é seu nome? Joaquim. Aí eu vou ser o primeiro a ser atingido, né? Mas Joaquim, que história é essa, Joaquim? Que história é essa de tanto roubo aqui, rapaz? Olha, sinceramente, ó. Já vem de lá de cima, né? Os cuidados que tem lá em cima, lá. As pessoas também não se cuidam, que são os pais, né? Antigamente você podia pegar, encostar no filho, levar ele lá dentro do quintal, lá e dar uns tapinhas nele e tal. Hoje em dia, se você falar com o filho, automaticamente você vai preso. É, rapaz. Você entendeu? Você vai preso. Você não pode falar com o teu filho. Ó, se pô, mãe, falar de novo, eu vou lá no tutelar, lá. Aí o cara vira bandido e... Aí não, pai, é lógico. Aqui na rua Santo Antônio, no bairro do Coroado, olha o pessoal que trabalha com agro mineral, também podem ficar à mercê dos bandidos. Não é verdade, cidadão, isso aí? Realmente, realmente, o bairro tá muito perigoso aí. E... A gente tem que ter cuidado aí, por causa que em qualquer momento aí ninguém sabe de nada. Ainda mais que eu quem trabalha com dinheiro. Qual é o seu nome? Marcos. De quê? Marcos Henrique. Marcos Henrique vem de água, mas nem por isso os bandidos não dão refresco, não é esse cidadão? É verdade, a gente fica nessa luta aí, no dia a dia, nesse verão aí, né? E a gente, você vê como é que é, a gente gasta o nosso suor trabalhando pra empresa. Aí vem o... Bandido. Uma criança, uma criatura, né? E vê como é que é a coisa fácil, aí bota a arma no pescoço da gente, bota a faca. E se não der, ainda quer matar, hein? Pra você ter uma ideia, nenhum rapaz que vende banana e vende polpa de fruta aqui escapa da ação dos bandidos. Rapaz, que os bandidos aqui estão assaltando um metro quadrado, é? Direto, todo dia. Todo dia. Ladrão, direto. Onde é que vem essas peças? Salve Deus, corre pros becos. E aí? Vai embora, já é, ninguém acha mais. Continua, né? Você tem uma ideia, um dia desse, como é teu nome mesmo? Jurandir. De quê? Felizmente da Silva. Um dia desse, chegou um bandido aqui, um vagabundo, roubou uma palma de banana do Jurandir. E o Jurandir foi cobrar, disse, o que que é, eu tô armado. Aí Jurandir, que história é essa, quer roubar uma palma de banana, rapaz? Rapaz, essa história aí eu não me lembro mais. Mas, tem maneiro aí, a gente nem vê. É? De um descuidor, o cara já levou. Por que que tu não manda ele roubar limão, que é pra ele ficar azedo? Como é a risada, como é a risada, hein? Agora não deu mais, né? Não deu mais, gente? As imagens são divinas e modestas. É a portada de Vanderlei, modesto homem do sapato azul, para o programa Agora. O melhor personagem da vida de Vanderlei, modesto, foi o Jurandir. Traz a risada de Jurandir, que eu duvido. O melhor personagem. O pobre do Jurandir tá lá vendendo a banana dele, o ladrão é de galinha? O ladrão é de galinha? O ladrão é de banana, é ladrão de banana. É ladrão, não é ladrão de galinha, mano. Não existe mais ladrão de galinha na cidade. É ladrão de banana. E Jurandir pegou o prejuízo. Pegou o prejuízo por causa do ladrão de banana. Não é pra acabar, né? Vamos lá, minha gente, a culpa não é da polícia, não. A culpa é da... Primeiro, tem que criar uma forma de trazer segurança pra esse pessoal com estratégia. Isso é a inteligência da segurança pública que tem que fazer. Outra, políticas... Políticas sociais, políticas públicas sociais preventivas e não só repressivas, como a gente faz aí com relação à polícia que chega na hora pra poder prender o ladrão. Então, é toda uma mudança que tem que se acontecer na capital e não só botar a viatura na rua. 11h30, a Gabi tá trazendo a vinda agora com a gente, ao vivo, com um caso de feminicídio. A Gabi tá em qual delegacia, diretor, sabe? Delegacia Geral, delegacia da Mulher. Gabi Moreno, fala comigo. Tá lá no 10º Distrito Integral de Polícia. Oi, Gabi. Márcia, o Bruno Henrique Silva, de 32 anos, estava desaparecido desde o dia do crime. Ele estaria aí, escondido na casa de um amigo. E ontem ele veio, se apresentou aqui no 10º DIP, por volta das 9 horas da noite. É isso mesmo, doutor? A gente vai falar agora com o Danilo Bacarim, que é o delegado titular aqui do 10º DIP, e vai falar o motivo desse crime. Doutor, ele confessou que estaria jogando com a mulher, estaria tomando alguns remédios. É isso mesmo? Sim, nós não temos delimitado um motivo específico do que aconteceu, desse surto que aconteceu naquele momento. Acho que é interessante frisar que ele se apresentou espontaneamente aqui. Havia uma prisão preventiva que, após o trabalho investigativo, foi solicitada, representada ao plantão judicial criminal. Olha, você está acompanhando as imagens? Eu acho que a gente perdeu um pouquinho o áudio lá com a Gabriela Moreno. Você acompanha as imagens do homem que está sendo acusado de matar a esposa a facadas? Se apresentou espontaneamente, sem o cumprimento do mandato de prisão preventiva, como o delegado está dizendo aqui. Mas ele agora vai ficar à disposição da justiça, da delegacia, para o delegado poder concluir o inquérito policial e mandar esse inquérito policial para a justiça, né? Ele não sabe explicar o que aconteceu, deu um surto nele, ou surto de ódio, surto de raiva, sabe Deus qual foi o surto que aconteceu com ele. Só sei que ele matou a mulher, matou a mulher a facadas e a Gabriela Moreno. Daqui a pouco eu vou voltar com outros detalhes dessa história toda, com essa conversa toda que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Você acompanha o momento em que ele foi apresentado à imprensa, ele que se entregou espontaneamente. Olha aí qual foi o caso, ontem a gente trouxe esse caso aqui para você que está aí do outro lado. Olha a mãe, essa é a mãe, a mãe da mulher. E era um relacionamento que os dois tinham. Segundo algumas testemunhas, eles brigavam, mas não era nada muito violento, não. Mas o que se traz é que essa moça aí, que é a mulher, que foi assassinada por ele. Olha como ela foi encontrada, foram 15 facadas. 15 facadas, esse é o homem, estava considerado foragido, foi expedido o mandado de prisão contra ele e ele se apresentou sem o cumprimento do mandado de prisão. O que significa isso? Ele não precisou ser capturado por uma viatura. Ele foi lá e se apresentou espontaneamente para o delegado. E o delegado deve ter lavrado lá a prisão dele. E ele deve ir agora responder o processo na justiça, mas vai ser preso. 11h33, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Um beijo para o Simonides que está acompanhando a gente lá do Japão pelo Facebook. Obrigada Simonides, sempre presente. Tchau, até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho